O Dia Do jeito que eu sonhei desde criança então Mas em vez de eu estar com meus amigos Celebrar os sinos para mim Já não vou mais tocar Como vestido ou como polo Eu não me importo E aquele tolo vai ouvir mentiras no altar Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença O fato é que eu não vou nem ligar Eu não amo o noivo Nunca amei e nunca vou amar Mas ainda quero dominar Eu preciso escapar para o meu noivo resgatar Pra ela não o enganar A esperança é pouca de chegar a tempo de impedi-la De me roubar quem eu mais quero amar Meu amor é tão intenso Que mal cabe no meu peito Oh, Shining amor Me espere e vou chegar Finalmente eu vou realizar O intento de uma bela esposa me tornar Chegaremos atrasadas Pra impedir essas ciladas Já nenhum amor vai ser Meu, tudo meu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau